Olá, eu sou a Carol. Se você clicou aqui nesse vídeo é porque você tem dúvidas sobre o Lift Detox Black, né? Ou o Lift Detox Caps, quando eu comecei a usar a Caps. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Lift Detox Black. Pra você saber se ele realmente é pra você, se ele funciona, se você vai conseguir emagrecer com ele com saúde e segurança, me acompanha aqui nesse vídeo pra você saber todas as informações, inclusive um alerta importantíssimo que eu vou deixar aqui no início desse vídeo pra te ajudar, pra você não cair em golpe, em cilada, né? Fazer sua compra segura, com acesso a suporte, também garantia, gente. O Lift Detox Black, o original, ele só pode ser comercializado diretamente com o fabricante no site oficial. Vou deixar aqui pra você na descrição desse vídeo e também fixo o primeiro comentário pra que você faça sua compra segura, com acesso a suporte, garantia. Esse site é o mesmo que eu faço a compra do meu Lift Detox Black, chega direitinho aqui na minha casa. Eu peguei, né, por recomendação da minha amiga. Já vou explicar aqui como que eu conheci ele. Então, atente-se muito a isso, porque ele não pode ser vendido em Mercado Livre, OLX. A gente andou vendo, né, pesquisando aí, minha amiga. Teve gente que reclamou que não recebeu produto. Então, assim, tenha muita atenção, porque pior do que ter exposto dados bancários, pessoais, a gente consumir alguma coisa, né, comprar alguma coisa e receber alguma coisa falsificada, porque dessa forma a gente expõe nossa saúde em risco. Então, feito esse alerta, vamos pro vídeo que eu vou te contar tudo sobre o Lift Detox Black pra você saber se ele realmente é pra você. Como eu disse, eu conheci através de uma amiga minha que é magrinha, cinturinha fininha, maravilhosa, né? E eu tava acima do peso. Eu tenho filho pequeno, já tinha familiares meus comentando Ah, como é que você tá mais cheinha, mais fofinha? E eu me sentindo péssima, né, não cabia short. Eu olhava pras minhas roupas que eu gostava e não conseguia mais usar. Então, eu tava com a minha autoestima lá embaixo. E aí, eu conversei com ela, né, ela faz academia, ela tem uma alimentação super balanceada, sempre cuida da saúde. Ela me falou do Lift Detox Black. No primeiro momento, até estranhei. Falei, gente, ela tá usando medicamento, sempre foi uma pessoa super saudável. E ela me explicou que o Lift Detox Black, ele é um suplemento 100% natural, altamente nutritivo, que não tem efeitos colaterais. Qualquer pessoa pode usar e aproveitar seus benefícios. Então, eu resolvi comprar, testar. E realmente funciona. Se você usar da forma correta, como eu vou explicar aqui ao longo desse vídeo, né, ele não é milagroso, gente. É um produto natural. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Você já consegue ter resultados desde a primeira semana de uso, né, mas você precisa fazer a sua parte, dar corretamente. Como eu disse, o Lift Detox Black, ele é altamente nutritivo, né, ele tem fibras, nutrientes, vitaminas, que deixam a gente fortalecido. Então, a gente tem um emagrecimento saudável, também livre do efeito sanfona, porque a gente vai emagrecer gradualmente, semana a semana. Gente, ele regula o intestino, acelera o metabolismo, faz com que a gente sinta saciedade nas refeições. Então, a gente perde aquela ansiedade de ficar comendo, beliscando o dia todo. Combate estrias e celulite, né, a gente se sente menos inchada também. Ele melhora aquela retenção de líquido. Que tem dia que parece que no cá não sai o anel do dedo. Ele melhora essa sensação e também promove uma queima acelerada da gordura localizada. Pra mim, foi surpreendente, porque eu tenho filho pequeno, como eu disse, né, e tem algumas gordurinhas que, gente, que eu ganhei depois da gestação, que eu não conseguia perder por nada. O Lift Detox Cap tem essa capacidade de queima. E a forma recomendada pelos especialistas, né, de uso correto do Lift Detox Black, é que você faça a ingestão de duas cápsulas, sempre antes das principais refeições, 30 minutinhos antes do almoço, 30 minutos antes da janta, pra, como eu falei anteriormente, né, pra que você já se sinta abastecida, pra que você já fique alimentada sem aquela ansiedade de comer, né, com os olhos, encher o prato. Não, você vai conseguir naturalmente fazer uma reeducação alimentar. Você vai conseguir comer menos porções, né, de comida em menor quantidade, que é o que emagrece, comendo de tudo um pouco. E se você conseguir inserir alimentos mais saudáveis na sua dieta, né, se você conseguir comer mais legumes, verduras, salada, frutas, ingerir mais líquido, isso também vai contribuir muito pro seu emagrecimento. Se você conseguir associar, então, um exercício físico que eu não faço, minha amiga faz, gente, potencializa demais o emagrecimento. Mas só com o Lift Detox Black, né, fazendo isso que eu já te falei, de alimentação, né, mais balanceada, você já vai conseguir ter resultados surpreendentes, que é o que eu consegui pra mim. Os especialistas recomendam que a gente faça um tratamento com Lift Detox Black de pelo menos 3 a 5 meses, né, como eu disse, pra gente ficar livre do efeito sanfona. O ideal é que a gente faça, né, emagrecimento gradual, que a gente perde quilo desde a primeira semana, segunda, terceira, quarta, primeiro mês, segundo mês, e assim sucessivamente, pra que a gente fique magra por muito mais tempo. Se alguém te prometer uma fórmula mágica na internet, emagreça 30 quilos e 30 dias, fuja, porque você, no mínimo, vai ficar doente, né, pode até conseguir emagrecer, mas vai pro hospital, e vai engordar tudo de uma vez, rapidinho. O emagrecimento ideal é aquele que a gente vai emagrecendo semana a semana. Se você precisar emagrecer muitos quilos, pode usar acima de 5 meses, não tem problema nenhum, como eu disse, ele é 100% natural, não tem efeitos colaterais, pode ser usado por tempo prolongado. Mas faça o emagrecimento aí com Lift Detox Black por pelo menos 3 a 5 meses, conforme recomendo os especialistas. O Lift Detox Black, ele possui aprovação da Anvisa, e se você fizer o uso dele corretamente e achar que ele não serve pra você, você ainda tem garantia de 30 dias pra pedir o seu reembolso, né, no valor total investido, e que a empresa Célia devolve-se a menor burocracia no site oficial. Se comprar em outro lugar, já não tem essa garantia. Faça o tratamento conforme recomendado pelos especialistas, conforme eu expliquei tudo aqui direitinho, pra você ter resultados maravilhosos como eu, como a minha amiga, como várias pessoas estão tendo também. Inclusive, você pode conferir aqui no site oficial, clica aqui abaixo, que eu não vou compartilhar nada aqui de print, de imagem, nada, né, de relatos, mas aqui no site oficial, você pode conferir, não compartilha aqui porque é o direito autorais, mas no site você tem acesso. Se você faz uso do Lift Adox Black, tá assistindo o meu vídeo, deixa aqui pra mim também abaixo o que você tá achando sobre ele, quantos quilos você já emagreceu. A gente ajuda mais pessoas, né, com os nossos depoimentos. As informações, eu realmente espero ter te ajudado, que assim como eu, você volte a ter autoestima elevada, volte a usar as roupas que você gosta, se sentindo autoconfiante. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!